Meu coração é pura emoção, o cinema hoje invade a passarela Canta a cidade do amor, bate forte no peito, inocente chegou Meu coração é pura emoção, o cinema hoje invade a passarela Canta a cidade do amor, bate forte no peito, inocente chegou Vai partir, nos trilhos da alegria vai seguir o trem Vem nessa meu amor, vem ser feliz também O show vai começar, em cena O menino iluminado, seu destino foi traçado Alagoana abençoado, no brilho de um nordeste fascinante Na atitude boa, pela amor, esse lado O sonho não acabou, cacá de ex-face, a patrulha do opressor Mulher brasileira, beleza na cor Chica da Silva, escrava do amor Dieta da creche, boné na brecheira Vai pra Brasil, salomé e das dor Mulher brasileira, beleza na cor Chica da Silva, escrava do amor Dieta da creche, boné na brecheira Vai pra Brasil, salomé e das dor Nos olhos do dinheiro, fim da escravidão Mercou a liberdade No canto quilombola, seu axé Enfim abraça a felicidade Favela, o berço de Orfeu Inspiração em poesia Acende a chama, nesse rio de fé Deus é brasileiro de verdade Valeu, cacá Por virar um bug e alegrar a tanta gente Que te agradece a inocentes O meu celeiro de pambas Me faz brilhar Mais uma vez em aquarela Hoje a cadência da maestrada faz a festa Receba o Oscar do Samba Meu coração É essa parte que me emociona, gente Eu não aonde vai já passar erra Música inocentes Canta cidade do amor Bate forte no peito Alô, minha cidade do amor Meu coração A luta continua, meu povo Meu amor de paz já passar erra Alô, minha comunidade Canta cidade do amor Bate forte no peito Inocentes, edou Vai partir Dos trilhos da alegria Vai seguir o trem Vem nessa, meu amor Vem ser feliz também O show vai começar Em cena O menino iluminado Seu destino foi dançado A lagoa na abençoado O brilho de um nordeste fascinante A atitude boa, bela flor Resilado 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 O sonho não acabou A lagoa na abençoado A lagoa na abençoada Eu ser brasileiro de verdade Valeu, tchau Valeu, tchau Canta cidade do amor Canta cidade do amor Bate forte no peito Inocentes, chegou Mestre Lúcio do amor Mestre Lúcio do amor Mestre Lúcio do amor Chega brincando bateria Cadê-ça Na abençoada Na abençoada